Música Capítulo 136, quarta-feira, 21 de novembro. Elô telefona para a Josef e avisa que João já pode fazer a prova diagnóstica na escola. Ruth libera uma sala para Yuri fazer a reunião. Ciro vê Jefferson com Brenda. Roger fala para Verônica que a Onze vai fazer parceria com o Comitê do Laço Ping. Débora pede desculpas a Marcelo por não ter contado antes que não podia ter filhos. Glória elogia Verônica. Sim, o pênaltor pergunta para Sara como estão os acessos ao site de busca. Joana proíbe Luíde e Mário de usarem o novo site de busca. Poliana ajuda João a estudar para a prova. Verônica avisa Dona Branca que elas terão uma reunião na Onze. Joana e Sérgio conversam sobre o site de busca. Yuri faz a primeira reunião dos desencalhando do altar. Mirella assiste ao vídeo de Úrsula, uma vlogueira da escola. Mirella pede para gravar um vídeo com Úrsula. Kessia pede desculpas a Eric por ter revelado o segredo dele. Luca Tuber grava o vídeo de Úrsula e Mirella. Luca Tuber e Úrsula enganam Mirella no desafio da comida. Úrsula pede desculpas para Mirella e diz que vai ajudá-la a se vingar de Luca. Poliana e João chegam à escola e encontram Marcelo e Débora. Débora deseja boa sorte a João. Úrsula grava um vídeo com Luca Tuber e o engana no desafio da comida. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama pra você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.